Teflon Minha textura e pack Agora eu tô usando essa aqui, ó Specs por IBDCraft 128x E quem quiser tá baixando aí, só dá uma procurada Ih, eu apertei ok, vai demorar pra caramba Ah, rapidinho, enquanto eu dizer, a gente vai conversando Bom, nesse vídeo aqui A ideia era a gente fazer aquele Qual o nome daquilo? Uma casinha Pra isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês Um lugar pra gente poder tunar nossas coisas, né Com aqueles livrinhos do lado e tudo mais Porém, eu tava olhando E não se faz mais livro igual antigamente Eu até fiz alguns papéis aqui, ó O livro agora, antigamente, era assim, ó A gente colocava um em cima do outro e fazia um livro Agora a gente precisa de couro E como não tem quase nenhum lugar aqui Que tenha vaca A gente se ferrou Então, nesse vídeo aqui A ideia é a gente sair pra explorar um pouco o mapa Pra ver se a gente acha alguma vaca e traz pra cá, beleza? Eu vou tentar trazer a vaca Pro mesmo lugar do galinheiro só por enquanto Vou deixar ela ali Pra gente poder reproduzir ela várias vezes E depois matar todas elas e pegar o couro, beleza? Como vocês podem ver aqui Essa textura de pé que ela é bem legal Ela muda bastante o jogo Eu acho bem legal isso daí Pra exploração, principalmente Porque a vaca fica bem bonitinha Por isso que eu coloquei ela, beleza? Vai ficar só durante esse vídeo mesmo Olha só, vira um slimezinho O quadrinho, lembro que vocês tinham comentado sobre Qual era a planta e tal O que comentar Então agora é um slime Esse quadro aqui é bem legal Já usei essa imagem até pra fazer uma Uma thumbnail minha Esse quadrinho aqui é o mais sem gracinha até agora E também tem esse quadro aqui que é o mais da hora Olha o tanto que esse quadro aqui É legal, mano Esse quadro aqui Ele ficou muito bom Como vocês podem ver ali Ele tá em cima de um Uma fornalha, parece Uma pedra Um working bench Uma madeira Um creepy ali já estourou do lado Ele tá levantando seu diamante ali e tal Bem legal mesmo Bom Eu não lembro se eu já mostrei Mas eu arrumei isso daqui, né Arrumei isso daqui pras galinhas Tudo mais Eu vou sair um pouquinho do galinheiro Porque hoje O vídeo não vai ser nada sobre o galinheiro, tá? Eu acho que eu vou pegar mais comida Pra gente levar E eu também vou Esse vídeo aqui vai ser um daqueles assim Que não vai ter muito corte, tá? Já lembrando vocês Vou pegar alguns negocinhos de ferro aqui Vou transformar esse bloco aqui Um bloco em ferro normal Porque como vocês sabem Eu guardo em blocos Porque senão ocupa muito espaço E daí quando a gente guarda assim normal É... Economiza espaço Daí a gente não tem que gastar à toa Eu vou pegar isso aqui tudo E vou fazer uma bússola Nossa, a bússola ficou bem bonitinha Vou fazer uma bússola aqui E ver se vai marcar pelo menos na nossa cama, né? Que essa é a ideia Eu já dormi agora Então era pra tá marcando na nossa cama Deixa eu dar uma olhada É, pelo visto O respawn tá bem aqui mesmo Ou não Não, o respawn tá marcando pra lá, ó É, eu acho que essa bússola aqui Vai marcar lá no nosso spawn Então não vai ser tão útil assim Bora fazer então Um mapa O mapa vai ser um pouquinho mais útil Quer ver, ó? Cadê? A gente precisa de papel, se não me engano E a bússola Aí daí a gente coloca o papel em volta de tudo E a bússola no meio Exatamente Mapa em branco O mapa tá em branco Porque a gente não usou ele ainda Agora que a gente tá olhando aqui Beleza Tá Tá carregando o mapa Como vocês podem ver, ó E a gente tá lá no cantinho Peraí, onde é que a gente tá? Não tá aparecendo onde a gente tá Ah tá Aqui é a nossa casa Entendi O mapa tá carregando ali pra trás Como vocês podem ver, ó Ali é a pontinha da nossa casa Eu acho que talvez seja bom a gente fazer dois mapas Eu não sei se funciona assim, mas Olha só Esse mapa aqui carregou um lugar não muito bom Então bora pegar outro mapa aqui Bora pegar mais ferro Um, dois, três, quatro Exato Quatro ferros Eu também tava minerando Achei vários diamantes A mais Eu acho que eu achei 37 diamantes Quando eu fui lá minerar Então a gente tem bastante diamante lá na mina Não aqui Lá na mina E eu também fiz algumas coisinhas diferentes Porque a gente vai precisar de trigo, né A gente vai precisar de trigo pra trazer Opa A gente vai precisar de trigo pra trazer a vaca pra cá Então eu fiz uma pequena colheitinha ali Eu acho que eu já até mostrei E não falei nada Eu vou mostrar pra vocês Bora fazer outra bússola aqui Beleza Jogar tudo esse negócio aqui E daí esse mapa em branco a gente usa ele depois, né Por enquanto a gente vai ficar só com isso aqui E o papel eu esqueci de guardar Cadê? Pronto Eu não vou estar usando sempre essa story pack Eu não gosto muito dela É mais ou menos o que a gente vai explorar Bom, eu tô plantando árvores aqui Porque a gente tá precisando de bastante madeira Eu deixei isso aqui tudo plano Opa Beleza Deixei isso aqui bastante plano Não sei se eu mostrei no vídeo passado Mas eu deixei isso aqui bastante plano Plantei essa árvore aqui Porque eu achei ela bem bonita Então eu acho que eu vou estar deixando essa árvore aqui Que nasceu bugada Essas outras ali é só pra Nascer mesmo E eu tô com uma ideia muito legal pra gente fazer As próximas coisas Por exemplo, essa salinha Pra encantar as coisas Eu tô pensando em fazer Tipo, esculpir meio que uma caveira na parede E fazer ela ali dentro Eu tô pensando em algo desse gênero Então vai ficar bem legal Aqui tá o trigo Eu plantei aqui Eu achei que ficou até bonito Serviu até como enfeite Ficou bem legal E beleza então Bom, vamos começando Começar Explorando pro canto de... Cá, exato Bom, o mapa então Ele carregou pro lado certo Isso é bom E beleza então Quase caí pra variar E eu vou estar me explorando Pra lá, ó Porque tem um programinha Aqui no meu PC Que é o... Um programinha que mostra A seed do mapa E daí nessa seed desse mapa Que eu tava olhando Tem... Eu coloco o seed do mapa lá E ele aparece o mapa inteiro Pra você Tipo, onde vai ter tais coisas Por exemplo Aí daí ele mostra Onde é que tem Stronghold Que é pra gente ir pro The End Ele mostra onde tem Aquelas pirâmides do deserto Ele mostra Onde tem quais biomas E ele também mostra Onde tem os vilarejos E eu sei que tem um por aqui, tá Então bora tá dando uma exploradinha aqui A gente tem um mapa qualquer coisa Com o mapa a gente já consegue se achar Meu objetivo é subir aqui Como é o mapa amplificado Então é mais complicadinho Andar pelo mapa, tá É bem mais complicado Falar bem a verdade Então... A gente tem que andar com mais Cautela, tipo Cuidado pra não cair de morros Etc Beleza então Olha só que interessante Aquele lado ali Uma vaca Falei vaca Morre Te odeio Nossa, a vaquinha não morreu Morre Essa vaquinha vai ficar com uma cara Muito bonitinha, velho Olha isso, a gente já pegou um couro já Não ia dar pra gente tirá-la daqui Por isso que eu já matei ela já Quando a gente achar outra A gente traz ela lá pra casa Por enquanto eu quero só andar mesmo, tá Talvez até a gente durma alguns dias aqui fora Meu objetivo mesmo era tentar achar um... 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 Qual o nome? Tentar achar... Nossa, que parede é aquela ali? Tentar achar um lobo Eu queria muito ter um lobo Ou um cavalo Seria bem interessante Olha só o tamanho dessa parede, minha gente Tá, bora sair daqui Que eu tô me sentindo muito afunilado Era pra gente ter uma pá melhor Minha pá tá quase acabando Isso aí pode ser um grande problema Bom, beleza A gente tá embaixo, cara Andar no mapa amplificado é bem complicado Bora descer aqui Beleza Olha só a quantidade de... Areia que tem ali Tô me acostumando também ainda com a textura e pack Então é nóis, clã Espero que vocês gostem dessa textura e pack Ela é mais mesmo por causa da vaquinha que eu coloquei, tá Eu poderia ter só editado ela e colocado essa textura e pack da vaca, mas... Aqui, achamos Chegamos bem no vilarejo Eu sabia que tinha um vilarejo aqui perto Porque lá na casa tem como a gente... Opa, falei tiozão Tem como a gente ver que tem um vilarejo aqui perto Tá, eu vou entrar assim Com licença Nossa, olha só Tudo que a gente precisava A gente precisava de negocinho de livros Então a gente vem no vilarejo e pega os livros A gente não vai precisar de couro Isso é muito bom, cara Que útil Eu tinha esquecido esse pequeno detalhe Olha lá, a gente pegou vários livros Que nice Muito bom, muito bom Três aqui Ih, tiozão, bom? Como é que anda a vida? Com 15 carnes de porco cru a gente troca por uma esmeralda Não, valeu, tô de boa E você? 19 trigos, uma esmeralda também Não, tô de boa também Obrigado Olha o outro tiozão ali Bora destruindo tudo aqui É nóis Vem cá, tiozão Olha só Olha só Por três esmeraldas a gente troca por uma estran Estrante Estantes Daí vai ser muito útil, né? Ali dentro eu acho que nunca tem nada Tem mais alguma casinha? Seria bom, né? Se tivesse outra casinha Hum Não, acho que esse lugarzinho aqui é pequeno mesmo Ai vai Nossa senhora Se eu não caio Nossa, olha só Bugou a parede do bicho Pegou até lá em cima Tá, então a gente já chegou aqui já Bora ver então se a gente acha a vaca, né? Depois a gente faz um vídeo Como eu já falei pra vocês Eu quero muito fazer um vídeo Que a gente vai só explorar o mapa Só que até lá eu já quero ter pelo menos uma trap Pra que a gente faça bastante pólvora A gente pegue bastante pólvora de creeper E com essa pólvora Pólvora Com essa pólvora a gente vai poder fazer O que eu mais quero Que é várias TNTs E explodir tudo Cavalo Cavalo E eu achei um cavalo E a galinha é bom? Olha a quantidade de cavalos tem aqui E a vaca A gente precisa muito dessa vaca E aí, qual o cavalo mais da hora aqui Que a gente possa pegar? Eu não sei domar cavalo Eu não sei se é só ficar tentando pegar ele Ou se a gente... Ah não, eu acho que a gente tem que ter a cela, né? Ixi Eu não sei fazer a cela ainda Então depois a gente faz Aqui tem várias vacas Bora ver se a gente pegar o máximo possível Eu quero só dar uma andada por aqui Ó, deu uma travadinha Tá carregando o mapa Olha só a quantidade de... Olha só que lugar legal, quero dizer Olha só aquilo Imagina só a gente pegando um montão de TNTs Estourando aquilo ali tudo Vai ser muito legal mesmo Bom, bora pegar então alguma vaquinha E levar ela pra casa, né? Eu não tô olhando muito pra câmera Porque eu tô focado muito na tela do jogo Então... Esse aqui é o tipo de vídeo que eu já falei pra vocês A gente vai ficar conversando bastante Hihi Tá, eu não separei nenhum... Nem nada pra falar nesse vídeo Porque eu... Esse vídeo aqui vai ser menor que o comum Porque o nosso objetivo era esse mesmo, tá? Olha só, a gente já saiu do mapa Talvez se a gente pegar o mapa em branco Ele carregue essa parte Vai lá Nice, olha só Agora a gente tem dois mapas Very nice Agora tem como a gente saber até o que tem pra lá Pra lá Pra lá tem alguma coisa legal Tá vendo ali no mapa? Aquela partezinha mais escura Da hora Tá, então bora tentar trazer o máximo possível de... Eu não trouxe trigo, cara Ah, que droga E agora? Bora tentar achar trigo em algum lugar por aqui, velho Trigo Como é que a gente pode fazer trigo de uma forma rápida? Que isso? Tem um Slender Tem um Enderman aqui Bora ver se a gente consegue montar ele Não, ele correu Ok Nossa, olha só a cara do Slender Que vai ficar da hora Tá, então pelo visto Ferrou, né Nossa, tem lava aqui Ai, mamãe Tá, eu esqueci o trigo Que era a coisa mais importante Eu esqueci Ah, mas que droga Tá, então bora tentar voltar lá na casa E ver se a gente pega o trigo Pô, pessoal Eu peguei um buraco aqui Saí cavando ele Eu tava olhando pro mapinha, ó E daí eu saí fazendo esse buracão aqui Daqui até aqui, tipo Porque era uma montanha muito grande E daí eu saí fazendo buraco Olha só onde é que deu Saiu bem aqui Coisa linda, velho Muito bom mesmo Agora a gente já tá, tipo Na porta de casa Bem tranquilo E agora a gente já sabe onde ir Tá ligado Pra achar as vaquinhas Então bem tranquilo Bora chegar aqui e dormir E daí a gente vai pegar o trigo Dessa vez eu não posso esquecer o trigo Senão não tem como trazer As vacas pra cá Tá ligado Então, beleza Bom Esse mapinha aqui salvou minha vida Muito Tipo, muito mesmo E tá aqui, ó O trigo que eu tinha falado pra vocês Eu tinha alguns guardados Peguei várias terras, né Porque eu tava cavando ali Quase acabou a minha pá Daí sim iria demorar O que que é isso? Farinha de osso Bom, a gente já tem alguns couros aqui Ó, dois couros, né Juntando ali três Bem tranquilo O que que eu vim pegar aqui mesmo? Ah tá Eu quero guardar minha terra Na verdade, né Bora guardar aqui O bom que a gente finalmente já tem alguns livros, velho Que nice Deixa esses livros aqui no meio Que daí a gente vai tá usando ele logo, logo Bem tranquilo, então Vamos lá A gente tem que voltar Olha só um creeper Um creeper Um creeper Ó, 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 ó Tum What the fuck What the fuck Tum Morreu Rá, moleque Aí sim Pegar mais XP, né Porque não dropou nada Não dropou nada Então a gente pega só a XP mesmo E fica feliz Bom, então bora voltar pra lá Que a gente tem que pegar A nossa Vaquinha de volta Só que antes eu vou finalizar É, vou finalizar o meu jogo Vou abrir de novo o meu jogo Porque tá travando bastante Então a gente já volta Beleza, agora vocês vão ver O que que eu fiz no corte desse vídeo, tá Eu saí cavando pra cá loucamente Tá até escurão Ó, tem que sair iluminando Eu tô sem tocha Eita, nós Eu tô sem tocha Pera aí Caraca, tá dando umas travadinhas ainda Tá, bora pegar esse carvão aqui então Aproveitar, né Isso aqui eu acho que é carvão É, carvão sim Não tem como não ser Beleza, a gente já pega esse carvão aqui E junta com os nossos sticks Pronto Agora bora iluminar isso aqui Porque isso aqui pode ser bem útil Mais pra frente do jogo, né A gente pode usar esse caminho aqui Pra bastante coisa Ou não Beleza, dei uma iluminada ali Tava de noite Então tava bem mais escura Esse aqui é basicamente Pra gente não ter Toda aquela volta por cima Então Acho que ficou bem útil Não ficou ruim não Tá Cadê meu mapa? Aqui Ó lá A gente chega uma horinha ali Que sai do mapa E daí não fica aparecendo Em nenhum dos dois Daí é bem chato Ainda bem que a gente teve Bastante sorte no primeiro mapa Ter carregado exatamente A parte que a gente precisava Bora subir aqui então Mapa amplificado Como eu já falei É tenso por causa disso Porque você tem que subir Você tem que subir muita coisa Descer muita coisa Pra ir em um lugar simples Tá ligado? Ele é amplificado Então isso é um bom problema Olha só Encontramos a Julia A Julia O nome dela vai ser Julia Vem cá Julia Julia Olha lá Tem a cara de retardada Igualzinho Pra quem não sabe Julia é uma amiga minha de escola Ela já participou até De uma live stream até Ela é gorda Então ela é uma vaca Olha só que maravilha Eu coloquei essa Essa textura em pé Que é exatamente pra zoar ela Porque a vaca fica Com uma cara meio mongol Fica com o olho assim ó Um olho menor que o outro Ela vai entender porquê Então vamos nessa Julia Vamos que vamos Vem Julia Vem direitinho Vou trazer sua Julia Por enquanto Porque a Julia é especial Vem Tudo vai começar pela Julia A Julia vai reproduzir Um milhão de vaquinhas Vem cá Cuidado pra não cair Obrigado E vamos nessa O bom daquele caminho Vai ser isso também Vai ficar muito mais fácil De levar a Julia pra lá Ô Julia 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 não quer trigo não? Vem 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 É trigo Não quer trigo não? Tá bom Então Tá A gente tem que esperar um pouco A Julia tá flutuando Tá ligado? Vai sobe Agora vem Tá vendo? Tá vendo? Isso Boa menina Agora vem cá Julia Bora levar ela lá pra casa Pra ficar de bobs Bom beleza Agora o problema é saber Onde é que tá o buraco Porque eu não me lembro Onde é que eu fiz o buraco Bora Julia Empacou de novo Gente Ô meu Deus Bora Bora Vamos empurrando ela aqui Dando uns peteleco Na bunda dela Vai 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 A gente não pode bater nela Senão vai complicar Nossa Ah não Aqui dela é uma ovelhinha Não é outra Julia Ah vai Se vier a ovelha Eu vou matar a ovelha Bora Julia Quando ela me olhou Eu tirei o bagulho Eita nóis Por algum motivo O Note falou Bom Livro Tem que ter Couro Na capa Porque Cara coisa chata Se fosse só o papel Pra fazer o livro Ia ser tão mais simples Ah é bem ali E daí o cara vai lá E dá a ideia genial De colocar Bora Tem que colocar couro de vaca Bora colocar couro de vaca Pra fazer um livro Total sentido Aí o pior é que eu acho Que faz um pouco de sentido Assim Mas foda-se Eu quero Vem cá Julia Boa Eu só queria Ter livro fácil Aí daí agora Eu vou ter que fazer Uma plantação de vaca Com as minhas galinhas Uma plantação de vaca Vou criar a vaca Do lado das minhas galinhas Olha só Julia Vamos conversar aqui Tá bom Lá vai ter um montão de galinha Seja difícil Não seja fácil Tá bom Porque Elas vão praticar bullying Com você E você é um pouquinho Maior que elas Então Ó Fica direito Viu Fica direito Menino Cara retardada Bora Bora Julia Eu nem perguntei Pra Julia Se eu podia falar O nome dela no vídeo E colocar como Uma vaca Mas eu acho Que ela não deixaria Até porque é uma vaca Então Anyway Vai ser uma vaca Então vamos nessa Vem cá Julia Pra cá Pra baixo Boa Agora desce a escadinha Vai Boa menina Vem Vem cá Nice Agora vem aqui na porta Vem, vem, vem Rapidinho Fica bem aqui na porta Vem cá Isso Fica bem aqui na porta Agora eu vou ter que abrir E te empurrar Vai Vai Isso vai Fica bem aí na porta Vai Entra Entra aí pelo menos Vai Não se mexe ou não Isso vai Entra, entra, entra Beleza Colocamos a Julia pra dentro Não sai Agora vem cá Julia Nice Vem pra cá Você vai fazer companhia Pras galinhas Vem Vem cá Julia Vem cá Julia Ah, ela empacou ali Muito gorda Vai Vai Julia Pronto Agora sim Agora vem cá Vem cá de novo Vem cá Ah, dificuldade Tá, pra gente colocar ela lá pra dentro E as galinhas não virem Eu vou colocar assim Daí ela pula por ali Vem cá Julia Vem Boa menina Vai, sobe aí Sobe aqui agora Sobe aqui Aqui, ó Sobe aqui Ô, dificuldade Mano Vai Julia Vai Confio em você Mano Sei que você consegue Vai Ah, ela caiu Mano Vem cá Vem cá Julia Ela tinha conseguido subir Agora não consegue mais É porque tá contando como se fosse um bloco e meia Aqui, vem Você tinha conseguido Você consegue, vai Ela tá me seguindo, pelo menos Ela tá me seguindo Au Como é que ela tinha conseguido subir aqui Tá como se fosse um bloco e meia Então Sei lá Julia é hacker Agora bora colocar esse bloco aqui assim Perfeito Agora dá Ó, vem cá Julia Pss, pss, pss Vem cá Vem cá, vaquinha Isso Boa menina Isso, vem Vem Conseguimos Ó Vocês aí Todas vocês Não pratiquem bullying Com o nosso novo integrante Beleza Essa aqui é a Julia O nome dela é Julia Ó, Julia Fica esperta, mano Eles vão praticar bullying com você Então Beleza Isso Boa Nice Tá ligado Vem pra cá Vem Fica aqui mais no canto Faça amizades aí Não deixem elas Beber seu leite Porque senão vai ficar feio a coisa Aí qualquer coisa, ó Se tiver complicado a vida Você vem aqui e abre a porteira Beleza Então as galinhas vão vir aqui E elas vão morrer Então É isso aí, tá Não morro também Porque O lado bom é que ela não vai morrer Se eu abrir ali, tá Porque ela vai Ela não passa ali Só galinha Então é isso aí, Julia Fique bem Eu vou achar um companheiro pra você Companheiro não, né Companheira Porque Vai entender o Minecraft Você dá trigo pra uma vaca Com outra vaca Fêmeas Duas fêmeas E daí vai lá E nasce um filhote Não me pergunte como Lógica do Minecraft E é isso Né Né Bom Se você não sabia Pra ser produzível Você tem que comer trigo Aí você come trigo E vai ter um filho Tá ligado Pode ser até do mesmo sexo Com você Então É isso Beleza Vou pegar esses ovinhos aqui Como já falei pra vocês Os ovos vão ser ultra Extremamente úteis Mais pra frente Eu tenho que colocar logo Uma escada aqui, velho Tô cansando de pular isso aqui E bora guardar aqui Opa, os ovos aqui não Olha, eu arrumei aqui também Como vocês podem ver Eu coloquei todos aqui de frango E pena Porque a gente vai precisar Muito mais de pena e frango Do que Ovo em si Porque a gente já tem bastante aqui Beleza E bora tacar esses ovos aqui E aí, Toinha Tudo bom? A Toinha voltou pra alavanca Ela ama essa alavanca A Toinha até agora Não tem filhote Sempre que eu vejo um ovo dela Que eu taco dentro de casa Pra ver se vai ter um filhotinho Da Toinha E nada Bom, pessoal Eu acho que esse vídeo Tá ficando bem grande No próximo vídeo Provavelmente eu vou Ver se eu trago outra Um companheiro pra Júlia Uma companheira no caso Outra vaca pra ali E daí a gente vai reproduzindo elas Até a gente ter couro suficiente Beleza? A gente já pegou 21 Estantezinhas de livros Vai ser bem útil já Então a gente não vai precisar De muito couro Isso é bom E eu não vou deixar O nosso galinheiro Vai ser só um galinheiro Beleza? Eu vou matar depois Essas vaquinhas Depois que a gente já tiver O suficiente E se a gente precisar De mais A gente sempre faz isso Mas eu não quero ter Nada com vaca Beleza? A gente já vai ter Bastante coisa pra comer Não precisaremos de vaca Então é isso Aí Bom pessoal Vamos chegando aqui Ao final de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Lembrando que hoje 5 e meia da tarde Vai ter Demonstream Lá no meu canal Da Twitch TV Só você dar uma passadinha lá Pra gente interagir Jogar um pouco E etc Lembrando 5 e meia da tarde Beleza? Então se você gostou Desse vídeo Quiser dar um apoio moral Pra mim Dar uma divulgada no canal Só você marcar Como gostei aí embaixo Adicionar os favoritos também Que ajuda muito Na divulgação Como eu falei E também me deixa Mais empolgado Pros próximos vídeos E dá uma força Muito grande pro canal É muito legal Da sua parte fazer isso E se você não quer Perder nenhum vídeo Aqui no canal É só você se inscrever No canal do Youtube Ou fazer também Curtir minha página Do Facebook Que tá sempre Na descrição do vídeo Ou meu Twitter Assim você nunca vai perder Nada No canal Beleza? Lembrando que Se você curtir a página Do Facebook Não se esqueça de clicar Em obter notificações Que vai te ajudar muito A você nunca perder Uma postagem minha Do Facebook Pois sempre vai aparecer Nas suas notificações Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Aguardo vocês No próximo vídeo E é isso Valeu Falou E tchau tchau Fuuu E tchau E tchau